olá pessoal nesse vídeo aqui vamos falar da nossa antena e mais para frente o teste eletromagnético dela com o site master medindo return loss VSWR e o ROI que o VSWR e o ROI é a mesma coisa né com nomes diferentes e temos outros vídeos também vamos mostrar todas as antenas ligadas em um rádio portátil monitorando uma repetidora tá bom então muito obrigado bom vídeo e um abraço aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal hein valeu aí nossa antena aqui ó dipolo de meia-onda e 2 5 oitavos bom vídeo e um abraço Opa bom dia segue nossa antena aqui dual band tá ela é um modelo dipolo e como ela é dual né ela é meia-onda em VHF e duas ondas em 5 oitavos então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF tá bom é uma antena aqui ó tubular né com nossa tecnologia dipolo é toda em PVC as abraçadeiras aqui são de aço né zincado a fogo para aguentar a temperatura ó os parafusos também e uma base de alumínio aqui tá e aqui vai outros grampos iguais a gente tem esses aqui ó tá bom e ele é presa no máximo de TV de 3 quartos tá ela tem um efeito guarda-chuva aqui ó que protege né a gente vê aqui ó o conector aqui o HF aqui dentro ó tá então você pode rosquear o conector HF aqui nem vai precisar de isolação porque já que eu tenho efeito guarda-chuva e por gravidade a água tende a cair né não tende a subir tá bom salvo se o cabo tiver furado ou perfurado ao longo do caminho a umidade entra ela evapora e sobe pela antena tá bom já vi acontecer então ela tem aqui ó praticamente quase um metro de tamanho né chega 98 centímetros quase um metro com a tecnologia dipolo do all-band tá bom de alto ganho para meia onda em VHF e cinco oitavos dois cinco oitavos em VHF de alto ganho material robusto de PVC aços em cada fogo e alumínio tá bom eu muito obrigado por ver nossos vídeos ó deixe se inscreva-se no canal se possível e deixe seus comentários e mais para frente aqui ó do meu vídeo mais para frente vou deixar um vídeo do teste eletromagnético dessa antena com site master onde ele diz a verdade resposta de frequência o roi né o vsbr para quem é na parte de telefone trabalha bastante o retorno lógica mais claro é evidente né a sintonia em VHF e UHF meu muito obrigado um abraço e somos uma empresa de engenharia vamos partir por décimo primeiro ano de vida já tá com alta tecnologia nacional gerando empregos aqui no Brasil meu muito obrigado um abraço e até a próxima e aí Opa, bom pessoal, como prometido aqui, ó, estou aqui a 15km da repetidora, né, Anjo da Amizade, todos os rádios em RX Opa, bom pessoal, 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 bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto